E aí pessoal, beleza? Miriam daí falando com vocês. Bom, vamos para mais um vídeo? Então, bora! Bom, não vou enrolar muito não, eu já vou direto ao assunto, tá? O que eu quero falar para vocês é o seguinte, como que eu faço para... Eu já tenho um vídeo desse aí que eu fiz, mas já tem um bom tempo e eu queria informar para vocês como é que eu faço para secar a minha tinta. Então, assim, às vezes a pessoa pergunta, pô, mas você sempre está levando o quadro, né? Para a Paulista e tal. Tem alguns que eu levo, eles não estão secos ainda, né? Que na verdade ele tem a tinta óleo, ela trabalha com oxidação. O que é oxidação? Oxidação é pelo tempo. Então, ela leva até seis meses, né? Para ela fixar uma tela legal e depois são dois anos para ela ter a secagem completa dela, né? Que aí cria totalmente a oxidação e aí ela fica completamente seca. Então, o que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês uma técnica, né? Que eu faço. Que, assim, para quem trabalha com muita tinta, isso aqui é uma mão na roda. Quem trabalha com pouca tinta também, só que você tem que tomar cuidado para usar pouca tinta, né? Pouca... Pouco cobalto e óleo de linhaça, né? Então, é o seguinte, eu vou chegar um pouco mais perto aqui, ó. Aí eu faço aqui, né? Tenho aqui a minha paleta, tem uma telinha ali que eu vou pintar, né? Eu vou pegar uma cor ali, eu vou pôr ali. Então, o que acontece? Eu tenho um potinho, esse potinho aqui é tinta de tecido, esse aqui já serve, certo? Então, o que você vai fazer? Isso aqui eu faço, sempre dá certo, né? Opa, isso aqui é o verniz. Eu compro sempre esse aqui da Corfix ou da Classic, né? Acrilex, tanto faz como um, como o outro, certo? Então, eu utilizo esse aqui, ó. Secante de cobalto, ó, vejam o preço aí dele. Tá R$19,50. Isso aqui eu comprei no Armarinho Fernando, né? Que é o melhor lugar para comprar material. Lá as tintas estão bem mais baratas também. Mais baratas também. Isso aqui está R$21,90 e R$22,00, né? O óleo de linhaça. Tá? Eu uso esses dois aqui, aí que eu faço. Pego aqui o óleo de linhaça. O óleo de linhaça você não precisa balançar nada, que ele não tem... Ele é cru, né? Ele é uma fórmula só. Então, secante de cobalto também não precisa balançar, porque ele é uma fórmula só. Tem que tomar cuidado, porque o secante de cobalto, ele é tóxico, né? Isso aqui. Então, na verdade, eu tinha que estar usando aquelas máscaras, né? O certo, o certo. Mas... Já foi. Aí o que acontece? Isso aqui, ó. Ele vem sempre assim, né? Com essa tampinha. Aí você abre ele. Tomar cuidado para não cortar sua mão, certo? Você vai ver o cheiro já daqui, ó. Ele é bem forte isso aqui. Aqui eu tenho uma janela e tenho uma porta. Então, eu deixo sempre aberto. Mesmo quando está frio, eu deixo aberto para ventilar. E aí o que acontece? O que eu faço é o seguinte, ó. Eu pego o potinho. Ele tem já um pouco aqui, né? Desse preparo que eu faço. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um pouco de óleo de linhaça. Ó. Chegar aqui mais perto. Óleo de linhaça, você vem. Como eu já tenho ali um pouco aqui dentro, eu não vou completar, certo? Mas eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Isso daqui acelera muito a secagem. Muito, muito mesmo. Só que vocês têm que tomar cuidado para não colocar muito cobalto. Senão ele vai secar muito rápido e vai quebrar sua tela. Ele vai craquelar. Depois de um bom tempo aí. Cinco anos, dez anos, ele vai acabar craquelando. Certo? Mesmo ele vai ficar, no mínimo, no mínimo, uns 30 anos sem craquelar. Ó. Você vem, ó. É isso aqui, tá? Eu coloco até um pouco mais de óleo. Porque eu gosto que a tinta deslize mais, né? E você utilizando óleo de linhaça, a tinta corre mais. Eu coloco um pouco de cobalto. Aqui, ó. Pronto, ó. Foi até a boca. Nem precisava ir até ali. Mas foi. Você pega aqui, ó. Meu potinho, vocês veem que tem... Isso aqui é tudo óleo. Tudo óleo, né? Vazou tudo. Ele vaza mesmo. Isso aqui é para trabalhar. E tem que sempre colocar um pano no chão, né? Alguma coisa do tipo para você não sujar o chão, certo? Você vem, balança aqui, ó. Já vai sair na sua mão, né? Aí trabalhe sempre com pano, uma flanela, seja lá o que for. E aí eu vou pegar uma tinta aqui. Vamos lá. Vou pegar uma. Vou pegar, vou trabalhar com azul ali. E aí você pega a tinta que você vai usar, né? Por exemplo, tem... Eu vou fazer várias cores, né? Aquele ali do barquinho. Só que aí eu pego um azul aqui. Coloco ele na paleta. E... Simplesmente eu pego aqui o... O óleo de linhaça e o cobalto, né? O... O elixê do Mirandinha aqui. Aí você vem... Quer ver? Vou tentar focar aqui mais. Não sei se vai dar... Ó. Tá vendo? Tem um pouquinho de tinta, né? É o... Por exemplo, se fosse tanto que eu ia usar. Eu só faço isso aqui, ó. Uma, duas... Ó. Três gotas. Pronto. Só mais nada. Aí você mistura, né? É... Tente usar sempre isso aqui, ó. Uma faca de ponta. Ó. Eu uso essa faquinha. Eu comprei essa faquinha pra isso. Comprei o ano passado. Por quê? Porque ela tem essa ponta aqui, ó. E você mistura a tinta. Certo? Então, ó. Olhem só. Você vai pegar aqui a tinta. Ó. Aí como ela já corre, ó. Tá vendo? Pronto. Já tá misturada, na verdade, né? Porque essas tintas nacionais, elas são mais fáceis de misturar. Quando elas importadas, elas demoram pra caramba pra misturar. Porque ela é mais grossa, né? Mais... Mais densa. Você misturou aqui, ó. Tá pronto. Então, na verdade, você pode pegar o pincel e misturar também, né? Pegou o pincel aqui, né? Aí você mistura e passa. Eu só fiz isso aqui porque tem umas tintas que são mais duras, né? Essa daqui da Acrelexon, ela não é tão densa como a Corfix ou uma importada. Já a Corfix, ela é mais liçosa, né? Chamada liçosa. E aí você tem que trabalhar sempre com uma ponta, né? De aço ou de ferro, entendeu? Aí fica mais fácil de você mexer. E assim você tem uma melhor vida, né? Você prolonga a vida dos pincéis também, ao invés de ficar mexendo com o pincel aqui. Aí o pincel você pega e passa lá. Então, isso aqui é bem simples, fácil, né? Aí eu tenho aqui um... Um refil, né? Esse daqui eu comprei também no Marmarinho Fernando, eu acho. Sei lá quanto eu paguei, baratinho. E aí você pode abrir ele e o que acontece? Você pode vir aqui com o cobalto. Vazou pra caramba. Esse daqui tá caindo pra caramba. Vai secar todinho a minha paleta aqui. Você joga um pouco aqui. Quem tiver alergia nem usa isso. Se não, vocês vão me xingar aí, tá? Colocou aqui, né? Limpa. Ele vazou inteiro aqui, ó. E ele é um cheiro do caramba que tem isso aqui. Então, quem tem alergia, né? Eu tenho aqui, ó, um cobalto puro. Aí vamos supor, eu fiz uma encomenda. Vamos supor, esse daqui é uma encomenda. E eu preciso que ele seque logo pra entregar pro cliente. Tem que tomar muito cuidado. Eu já sei utilizar isso aqui e eu sei o tanto que eu utilizo. Isso aqui é só com o tempo que você vai pegar, né? Isso aqui eu não indico você, ninguém fazer isso aqui. Eu faço porque eu já tenho uma técnica aí que eu utilizo. Tem quadros aí que tem 20 anos, né? O Ronaldo Esper passou no final do ano passado, né? Na Paulista. E ele ficou conversando comigo lá um pouquinho. Aí ele falou, ah, teu quadro tá lá, tal. Eu falei, ah, legal. E aquele quadro lá eu fiz na Paulista, eu pintei na Paulista. E eu joguei secante de cobalto pra caramba nele que eu queria que secasse rápido. E ele comprou, tava molhado ainda, né? E o cheiro tava bem forte. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado pra não craquelar a tela. Aquela tela foi em 2002. 2002, alguma coisa? 2002? 2003, vai. 2003, então ela tem 17 anos. Eu trabalhei com cobalto aquela tela. Trabalhei com linhaça, óleo de linhaça. E ela tá lá na casa dele ainda. Então, assim, é uma técnica que você utiliza com cobalto. Mas tem que tomar muito cuidado, senão você vai estragar a sua tela, certo? Não indico você fazer isso. Isso daqui eu faço. Mas é mais pra um cliente que tem mais pressa. Ou se eu quero levar uma tela muito rápido pra Paulista, que eu sei que tem alguém interessado nela. Aí eu pego o que eu faço. Eu jogo. Eu não vou jogar aqui, senão vai feder pra caramba isso aqui. Já tá... O cheiro tá forte aqui pra caramba isso aqui. Quem mexer com cobalto usa a máscara, tá? É que eu já tô acostumado com isso aí, né? Mas o certo é eu comprar aquela máscara, né? Da 3M e utilizar quando eu tiver utilizando cobalto. Aqui, como eu falei, eu deixo aberto. Vai utilizar cobalto? Deixa tudo aberto. Ventilador. Usa tudo que você tiver direito pra ele circular. Porque se ele ficar, você vai aspirar muito ele e você vai sentir dor de cabeça. E depois você vai me xingar aqui no vídeo. Então, o que acontece? Aí você pega e passa, né? Joga o cobalto puro. Por exemplo, eu tenho um esquema que eu faço, que eu passo a mão. Por exemplo, eu vejo aonde que tá mais seco. Aí eu não jogo cobalto. Por quê? Porque se ele tá seco e eu jogar cobalto, ele vai acelerar muito a secagem, né? Então, ele... Por exemplo, tem tela que eu pinto essa semana e na outra semana eu consigo já levar pra Paulista. Mas o tanto de tinta que eu utilizo era pra deixar um mês secando, né? Então, essa dica que eu ia dar pra vocês, né? Esse esquema que eu faço pra poder fazer a secagem das telas. Eu não utilizo muito secante. Por exemplo, eu compro esse aqui e aí dura bastante. Tem várias telas que eu jogo, né? Praticamente todas as telas. Porque eu faço uma produção muito grande, né? De quadros. Então, eu preciso que eles sequem rápido pra mim poder levar pra Paulista e pra expor. Então, eu volto naquela... Naquele lance de que você entra numa loja de chocolate e só tem o chocolate tradicional. E na loja do lado tá vendendo chocolate de coco, de maçã, de uva, de pera, de goiaba, de jaca, né? Tem de licor. Aí você entra na outra loja, você queria comprar um chocolate e você acaba saindo com cinco. Então, eu tenho que ter muita... Uma produção... Eu, eu, isso, eu, né? Porque eu trabalho com arte, eu vivo da arte. Eu tenho que ter uma produção muito grande pra mostrar pras pessoas, né? Várias telas, figurativo, impressionismo, sei lá. Seja o que for aí que as pessoas colocam os nomes, né? Eu só pinto e vou lá e vendo. Eu não me encaixo em nenhuma escola. Eu tiro do impressionismo, pós-impressionismo. Eu gosto do abstrato também, né? Tem até... Tem as telas que chegaram em New Jersey que tem abstrato. De vez em quando eu faço umas brincadeiras aí também, figurativo. Eu gosto de desenhar muito o personagem, né? Eu fiz o Coringa aí há pouco tempo. Eu fiz, acho que três telas, vendi todas. Quatro, né? Na verdade, tem uma aqui comigo. E três eu vendi. Duas foi pra um cliente só e a outra foi pro Tarso Brandt. E aquele ator da Globo, né? Da Globo, do SBT. Eu acho que ele é freelance. E as outras duas ficaram com o alemão lá, com o Renato, que expõe lá com a gente. Ele faz uns trabalhos também. E ele acabou comprando. E a outra tá aqui comigo, que é na Juta. Então é isso aí, galera. É isso que eu queria expor pra vocês, né? O esquema que eu faço pra poder secar mais rápido, né? A tinta, porque se você pintar, por exemplo, do jeito que eu pinto, essa daqui não tá seca. Tá molhada ainda. Tem um monte de parte ali que tá úmida, né? Você põe a mão, você sai a tinta, essa tela aqui do Van Gogh. Então, o que acontece? Eu trabalhei com cobalto, mas vocês podem ver que eu não jogo mais cobalto nela, porque se eu jogar muito cobalto, é capaz de ela craquelar. Eu joguei até um certo ponto, parou ali e já era. Então, eu não posso ficar jogando muito cobalto. Mesmo que tenha muita tinta, ela não precisa de tanto cobalto pra secar. Tem que esperar a tinta secar mesmo. Mas isso é um processo que eu faço pra aceleração da secagem. Então, se você pinta com pouca tinta, faz esse teste aí. Compra o cobalto, óleo de linhaça, mistura os dois, né? Faz uma emulsão aí. E joga dois pingos. Dois pingos você vai ver que tua tinta vai acelerar a secagem muito, muito rápido. Porque o cobalto é muito forte. Tomem cuidado com o cheiro, né? Ela é tóxico, então não inalem ele, né? Não fica cheirando ele. Respira normal, mas não cheira ele. Se você cheira ele, você vai ficar doidão. E escuta que eu tô te falando que eu já fiz isso. Uma vez eu fui cheirar ele, nossa, eu fiquei muito louco isso daí. Eu fiquei, na verdade, com dor de cabeça e pontura, né? Fiquei viajando a maionese. Isso aí em 2004. Hoje eu não faço mais. Tá aqui, eu já vou tirar quando acabar o vídeo. Mas tomem muito cuidado com o cobalto. E tá aí, né? A tela do Van Gogh tá secando aí. Eu vou levar ela pra Paulista, mas sem ser nessa semana, eu acho que na outra eu já consigo levar ela, que ela já vai estar bem seca. Eu tô dormindo aqui com ela que eu tô curtindo, né, meu? Uma baita tela dessa aí, daqui a pouco alguém vai e compra. Tô esperando aí. Vamos ver os compradores aí que vão aparecer. Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí pra quem ficou até o final. E absorvam, né? Absorvam as coisas aí que eu vou passando pra vocês. Certo? Eu acho que o conhecimento, eu acho que você ficar sábio é você passar conhecimento. Tudo aquilo que você tem, você passar pras pessoas, é muito gratificante, né? E eu sei que tem gente que volta depois, agradece. Isso aí é o máximo, né? Não tem dinheiro que pague. Então, assim, muito obrigado a todos. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Compartilhem o vídeo também. Certo? E se tiver alguma dúvida da composição do secante, do óleo de linhaça, vocês perguntam aí que eu respondo. Certo? Tamo junto, galera. Um abraço, um beijo no coração. Arte é vida e não esqueça. Tchau.